Fala rapaziada, esse é mais um episódio do canal VHD Hoje vocês vão ver um episódio diferenciado, bem diferente Hoje eu vou tirar a dúvida de vocês de como é um voo de cheque É uma prova prática que todos os pilotos tem que fazer todos os anos Um inspetor da NAC vem e te avalia Então faz todas as manobras práticas e um monte de coisa Não estranhem de estar narrado, como é uma prova Não ia botar microfone lá para ficar escutando o que a gente estava conversando ali Para você que é piloto, você vai entender mais ou menos como é que foi meu cheque aí no campo de Marte E para você que não é piloto, você vai entender mais ou menos o que é cobrado em um voo prático Não esquece de seguir as redes sociais aí, dar um like, não esquece de compartilhar isso aí E se você acha que esse assunto vai ser relevante para alguém dos seus amigos aí Alguém que está querendo ser piloto, essa é a tal da prova do brevê E no meu caso, foi um recheque Tamo junto e é isso aí Valeu! Bom, começando aqui Estou fazendo inspeção na aeronave, girando em volta com ele Aqui eu estou sentado na esquerda, porque eu estava fazendo um cheque de INVH Giros 360, que nada mais é do que um giro 360 graus para a esquerda e um para a direita Na verdade, aqui nós estamos fazendo o quadrado de prova fixa nesse momento Vocês vão me perguntar por que eu estava na esquerda, justamente pelo fato de eu ser instrutor Ele deu a opção de eu começar na direita e depois passar para a esquerda E quem voa na esquerda, voa em qualquer lado Aqui a gente já começou a fazer o terreno inclinado Ele pediu o terreno inclinado para o lado esquerdo e para o lado direito O que não é comum, geralmente eles pedem apenas o quadrado de prova fixa e o quadrado de prova variável Que é aquela manobra anterior, então dá para ver aqui o pouso Quase que não foi inclinado, mas tudo bem Fizemos alguns tipos de aproximação, como pouso direto, aproximação normal O normal é ele cobrar as três aproximações e os três tipos de decolagem A aproximação de grande ângulo, que é aquela que você vem com o ângulo maior na descida E o pouso direto Ele começou a pedir as panes de pedal, que não é comum Não é comum, mas ele foi vendo o rendimento do aluno e foi deixando Então o que eu estava mostrando para ele Enfim, que você tem a opção de arremeter Mesmo que você não acertar, você consegue reduzir A deriva do R66 é uma deriva muito boa Então mesmo que você vença em pedal até os 30 nós Você consegue manter um voo muito bom Ele fez pane de pedal direito Pedal completamente aplicado Você vai ver que a máquina vem completamente torta Vem dando a cauda no vento ali Mas isso foi uma coisa que ele solicitou Isso aí não é normal Aqui a gente vai fazer uma autorotação do pairado Ele pediu autorotação normal na reta Cada voo de cheque tem que ter 45 minutos, correto? Como eu estava checando o tipo de R66, HMNT E o cheque de instrutor de voo Esse voo tinha que ser dobrado Então tinha que ser pelo menos uma hora e meia Então a gente aproveitou para fazer todas as manobras Ele foi pedindo, ele foi vendo o rendimento Ele foi vendo que o negócio estava indo bem Ele foi, faz isso, faz isso agora ou outra Ele foi pedindo tudo que dava Uma hora e meia pendurado em cima da pista de Marte Mandando bala em tudo quanto é tipo de pane Inclusive algumas como eu nunca tinha feito Que era de travamento de pedal esquerdo e direito e tudo mais Pode ver que eu chego bem perto da pista aqui Nas aproximações de autorotação Que eu vi também que ele estava exigindo e estava indo bem É ótimo isso aqui, tá cara? Geralmente o pessoal fica muito tenso durante um voo de cheque Você está sendo cobrado e julgado ali, né? Pela sua pilotagem Sempre encaro como uma aula e também mostrar o que eu sei O que eu não sei, o que eu posso aprender e outra Os checadores também sempre aprendem com a gente Aqui nessas manobrinhas de solo aqui O que a gente está fazendo? O próprio checador, né? Eu tenho que mostrar eu como instrutor de voo Ele fazia algumas cagadas ali, uns movimentos bruscos E eu tinha que corrigir, dar a ação correta Explicar para ele o que eu deveria fazer Enfim, a gente foi brincando um pouquinho aqui também Porque a gente já tinha feito tudo e mais um pouco Em basicamente uma hora e vinte de voo E acabou sobrando um tempinho Então a gente falou, bom, vamos voar mais um pouquinho Para completar ali a grade de uma hora e trinta, uma hora e quarenta Ficou brincando um pouquinho aqui Fez umas decolagens, um pouso, quadrado, enfim Eu vou tentar explicar de uma outra forma Num outro vídeo A questão de como são essas manobras Vou pegar um helicóptero de maquete E explicar bem para vocês aí Que fica bem simples de entender Então esse aqui é basicamente só para vocês verem aí Como que é um voo de cheque, o que é cobrado O que é feito, enfim Esse meu voo de cheque foi um cheque bem atípico Que você aí que está começando agora Não precisa se assustar nem nada Porque isso aqui não é comum, tá? E é isso aí, galera O voo aqui já terminando, né? Eu tirando aqui as GoPros aqui Dando um oi, dando um tchau E é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Bom, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desculpe pela narração Foi a única forma que eu encontrei De conseguir passar esse conteúdo para frente Estava numa prova Que nada mais é do que uma prova prática O voo de cheque E eu não poderia ficar gravando a fonia Enfim, tudo mais, né? Esse voo não foi um voo padrão Foi cobrado um monte de coisa Que não é cobrado sempre Ele cobrou porque ele sentiu uma segurança maior Se você gostou desse vídeo E gostaria de saber um pouco mais Assim, um pouco mais a fundo ali Sobre como são feitas as manobras Uma coisa um pouco mais teórica Deixa aqui nos comentários abaixo Eu vou fazer um vídeo bônus Explicando ali Pegar uma maquetinha de um helicóptero ali Fazer em cima da mesa Mesmo na forma mais simples possível Para explicar para vocês Por que você está rindo? Você quer me atrapalhar isso? Você está louco, patrão? Eu estou me atrapalhando Não esquece de se inscrever Dá um curtir aí Deixe seus comentários aqui embaixo E tamo junto, beleza? Vai ter muitos outros vídeos aí Fica ligado e tamo junto